Música Olá amigos da história, estou de volta. Existem pessoas que a passagem por este mundo é muito rápida. Um deles foi o ator Fernando Almeida Soares. Muito querido nos bastidores das gravações de novelas, tinha tudo para se consagrar como um grande ator. Mas teve um fim trágico, nos deixando com apenas 29 anos de idade. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Em teatro eu estou fazendo atualmente, estou ensaiando um espetáculo com a Miradade, que é um gosto de mel, uma peça adulta. Qual vai ser teu personagem? O marinheiro. O marinheiro? Como você tem o dele pra sair? Fernando Almeida nasceu no dia 21 de maio de 1974. De família pobre, Fernando iniciou sua carreira como ator em 1980, aos 6 anos de idade, na telenovela Olhai os Lírios do Campo. Em 1984, teve destaque Vivendo Gigi, o menino amigo do protagonista Pardal, Tony Ramos, na telenovela da TV Globo, Livre para Voar. Participou de telenovelas como Vale Tudo, em 1988, Lua Cheia de Amor, em 91, em papéis de certo destaque, bem como minisséries como Sex Appeal, em 1993. Após essa data, ele recebeu poucos convites para atuar. O ator teve um relacionamento com Antônia Fontenelle, com quem teve um filho, Samuel Fontenelle de Brito Almeida. O menino tinha 7 anos quando o pai morreu. A morte de Fernando abalou muito Samuel e também Antônia Fontenelle. Fernando não atravessava um de seus melhores momentos na TV e planejava trabalhar na iluminação de espetáculos. Infelizmente, o ator foi assassinado covardemente na madrugada do domingo do dia 4 de abril de 2004, na cidade do Rio de Janeiro. A sua família só soube da morte dois dias depois. Fernando estava num ponto de ônibus no bairro de Realengo, quando foi abordado por dois motoqueiros que dispararam dois tiros contra sua cabeça. Existem relatos que, ora antes, o ator se desentendera numa festa com um grupo de jovens. O motivo da discussão seria uma mulher. Segundo a Folha de São Paulo, responsável pelas investigações, o delegado Leonilso Ribeiro, da 33ª Delegacia de Polícia, disse que a confusão gerou mesmo em torno dessa mulher. O fato teria revoltado dois homens que estavam no local, que supostamente, por vingança, mataram o ator. A TV Globo informou que Fernando já não fazia parte de sua equipe de atores. O corpo de Fernando foi sepultado no cemitério de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro. A despedida foi marcada por muitas revoltas e indignação dos colegas com o fato acontecido. O crime ainda permanece sem solução. Os culpados nunca foram presos, nunca foram encontrados. Fica aqui nossa homenagem. Obrigado, Fernando, por tudo. Se eu não comer, nunca quero ver seus filhos outra vez. Vai morrer dura e seca, apesar desse quarto. O inicial pra mim é estar trabalhando, exercendo a minha função, entendeu? De ator. Este foi o vídeo de hoje. E você, o que achou dessa história? Deixa aí nos comentários. Até o próximo, você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei. E você, o que achou dessa história? Amém.